Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou fazer uma limpezinha aqui no quarto, vou mostrar pra vocês. Ó a baguncinha que tá. Que é sinceridade, a gente ficou bastante tempo deitado hoje durante o dia, já tá de noite, né? Tem um negócio aqui no meu cabelo. Não, acho que era reflexo. E aí tá uma baguncinha aqui, vou fazer hoje, né, agora nesse momento, gravando pra vocês, só no quarto. Vou trocar roupa de cama, vou estrear as minhas capas novas, não sei ainda qual eu vou colocar, mas aí vocês vão ver. Então, por favorzinho, pra você que vai me acompanhar, já deixei o seu like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me acompanha no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como é que tá a situação desse quartinho. Ó, a cama tá uma baguncinha, literalmente. Aqui tem um fone, carregador, coberta. Aí aqui tá as coisas da Lalinha. Acho que eu vou trocar, já vou dar aquela cobertinha nova pra ela. Eu ia esperar dar banho, né? Não sei. Porque essa daqui tá bem sujinha, só que aquela ali que é menor, não tá muito suja que eu dei pra ela ontem. Forrei e embrulhei, né? Tipo gente mesmo, que forra a cama e embrulha. E aí tá assim, o chão também tá sujo, tá cheio de cabelo, porque eu fiz chapinha, né? E aí caem uns cabelinhos. A penteadeira tá assim, ó. Inclusive, eu tenho que arrumar a penteadeira, mas aí acho que eu vou gravar um vídeo só disso pra vocês, porque tem bastante coisa pra fazer. Aí aqui tem umas roupinhas que foram tiradas do varal, que eu tenho que dobrar. Passar um paninho também na penteadeira, que é um negocinho do Isla jogar com o celular, gente. Eu acho mó da hora. E aí agora vamos lá, arrumar essas coisas. Ai, deixa eu mostrar o meu lookinho pra vocês. Tchanam! Bem bonita. Bem blogueira. Gente, o Isla não me respeita. É só eu pegar a câmera ou o celular pra começar a gravar que ele começa a fazer barulho, misericórdia. E aí, ó, tá super larguinha essa blusa já, graças a Deus. Agora eu vou colocar vocês no tripé, acho que eu vou começar trocando a roupa de cama. Ai, ali, ó, em cima do criado mudo, tem um paninho que eu coloquei porque eu tinha acabado de molhar a... Essa é a Berenice? A Clarice. Não, essa é a Berenice. Eu tinha acabado de molhar ela, eu deixei ela escorrendo um pouquinho lá fora, só que aí eu fiquei com medo de pingar em cima do móvel. Aí eu coloquei aquele paninho ali, mas eu já vou tirar. Ai, gente, caiu um puxador ali, ó. Muito triste. E aí eu tenho que... Que comprar outro parafuso que seja um pouquinho maior a rosca pra poder consertar, sabe? Porque espanou. Mas enfim, bora lá. Agora eu vou colocar alguma coisa aqui na TV pra eu ir ouvindo ou assistindo, né, enquanto eu arrumar as coisas pra dar aquele ânimo. E decidi que eu não vou trocar primeiro a cama. Eu vou dobrar logo essas roupas, que aí eu já aguardo, que na hora que eu for... Peraí, que aí na hora que eu for arrumar a cama eu boto as coisas aqui em cima, fica melhor, né? Vamos ver aqui o que que eu vou escolher. Não tem nenhum vídeo, gente, novo aqui que eu ainda não assisti hoje. Então eu vou colocar uma música mesmo. E aí bora dobrar essa roupinha. 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 E aí Essa coxa, gente, desde quando eu tinha comprado eu ainda não usei, é a primeira vez. E aí eu vou colocar as franhas dela, né, muito bonitinha com essas bolinhas aqui. E vou usar essa outra aqui, ó, que eu acho que combina um pouco, né, ó. Gente, eu não sei fazer cama aposta. Eu vou aprender, eu prometo. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu vou comprar a minha cama. Inclusive, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês agora. Eu ia comprar, gente, ou essa cama aqui ou essa de cima, que é a que tava com o melhor preço, né. Inclusive, essa daqui, ó, tava R$ 1.080, agora tá R$ 1.900 e pouco. E o que que aconteceu? O frete, o valor tava bem abaixo, né, tava R$ 1.000 e pouco, gente, mas não era R$ 1.900 e pouco, não. E o colchão parece ser muito bom, sabe? É, os quilos é muito bom também, que suporta. E aí, ó, ela é assim, baú bi partida. E o frete, menina, tava R$ 100 e pouco. Do nada, o frete foi pra R$ 650,00. Deixa eu colocar meu CEP aqui pra vocês verem. Gente, agora nem isso, ó. Subi a tela aqui pra esconder o meu CEP. Desculpe, essa loja não faz entregas desse produto neste CEP. Sendo que antes tava normal. E aí aumentou o preço. E aumentou também o frete. Só que agora não tá dando o frete. Vamos ver o outro. O outro anúncio. É da mesma cama. E ó a diferença de preço, né? Essa daqui também subiu. Não tava R$ 1.170. R$ 1.170. Tava menos de R$ 1.100. E aí é essa preta bi partida. Vou colocar o CEP aqui. A mesma coisa, ó. Sendo que elas estavam com o frete normal. E tava dando R$ 100 e pouco. Aí depois foi pra R$ 650. E agora tá falando que não faz a entrega pro meu CEP. E aí, gente, agora já tô pesquisando outras, né? Inclusive, acho que eu já até decidi. Provavelmente nos próximos vídeos vocês vão ver. Mas eu tinha gostado dessa porque a qualificação dela é muito boa. O pessoal falou muito bem. Tanto dela quanto do colchão. E a pesagem também, né? Que suporta. Porque a gente é gordinho. E aí eu faço questão que seja baú bipartido. Eu não quero aquele baú inteiro. Porque eu acho que é mais fácil pra quebrar, sabe? E aí eu quero baú bipartido. E um colchão bom também. Aí eu tinha gostado muito desse. Mas amei, né? Mas aí eu acho que eu já tô com outra escolhida. Futuramente vocês vão ver. E aí, olha que me revolta. Acabei de colocar o CEP lá de Barueri. Se eu ainda morasse lá, gente, ia ser R$ 40 o frete. Ia chegar em seis dias. Aqui pra casa tava dando 40 dias úteis. Ai, ai, né? Seja feita a vontade de Deus. Mas é isso aí. Nos próximos vídeos, provavelmente, vocês já vão ver eu comprando a minha caminha. Gente, eu dou uns vacilos. Pra que que eu já forrei a cama se eu ainda vou limpar o chão? Toda vez eu penso nisso e toda vez eu forro antes de limpar o chão. Misericórdia, né? Mas agora eu já forrei e não vou tirar mais não. Vou limpar o chão assim mesmo. Ai, vocês me perguntam muito que vocês não me veem usando o meu aspirador. O que que aconteceu, gente? O meu aspirador é novinho. Acho que eu usei ele umas três vezes. Eu uso ele mais pra limpar aqui o negocinho do guarda-roupa e da janela. E eu não gosto muito dele, gente. O negocinho assim, ó, é muito ruim. Peraí que eu vou pedir pro Islas pegar, que tá em cima do guarda-roupa. Eu vou explicar pra vocês. Ó, gente, ele é da Black Decker, que é uma marca muito boa, né? E ele é assim, ó. Só que o que que acontece? Eu uso ele quando é assim, ó, em mãozinha, pra limpar algumas coisas. Mas pra limpar o chão, aqui embaixo, ó... Eu não sei se os da Philips e das outras marcas são assim também. Mas só puxa aqui, ó. Pra mim, deveria puxar aqui tudo, né? E aí só fica esse buraquinho aqui. E não limpa nada. Você passa ali 500 mil vezes no negócio e não limpa. Pode ser um tufo de cabelo. Não puxa. E aí por isso que eu não uso muito. Eu uso mais aquela outra parte ali, quando eu vou fazer faxina no guarda-roupa. Que aí eu coloco a escovinha, né? Pra limpar as corrediças ali da porta. E na janela. Mas pra limpar a casa eu não uso, gente. Fico muito triste, né? Porque a gente compra pra usar, né? Mas... Inclusive, se você tem aspirador desse aqui, de outra marca, deixa aqui nos comentários pra mim se o seu é assim também. Só o furinho aqui, ou se ele é inteiro. Porque eu quero um inteiro. Assim, pra mim, resolveu nada. Ó, pra quem quiser ver melhor, o modelo dele é esse daqui, ó. Que dá pra desmontar, usar de chão e usar de mão também. Agora eu vou passar um paninho aqui na cômoda, porque acumula bastante pó, né? E eu vou usar esse paninho aqui e esse Lustra Móveis da Poliflor, que é o perfume suave. E eu só vou passar o paninho assim mesmo, sem nada. E aí depois eu passo com o Lustra Móveis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou passar pano no chão. E como não é uma faxina, né? Não tô lavando o quarto, eu vou só passar um paninho. Só uma manutenção, né, da limpeza. Esse daqui tá bolhado. E aí, como ainda tem um pouquinho de desinfetante aqui nesse borrifador, eu vou usar esse mesmo. Vou espirrar e passar o paninho só pra dar um cheirinho. Vamos, filha, pôr uma cobertinha nova pra você. Pra quem é essa cobertinha? É pra você dormir no frio. Que linda, dava até pra dividir em duas, né, filha? Deixa a mamãe pôr aí. Deixa. Aqui, ó, vem cá, vem. Isso, olé! Ela nunca deixa eu colocar. Vem cá. Peraí, deixa a mamãe empurrar a sua cama. Não, na verdade é o contrário. Vem, deita. É isso, mãe. Gostou, neném, da sua cobertinha? Você gostou? E a sua irmã que nem gosta de coberta? Por que você tá se escondendo? Tá com vergonha das meninas? Olá! Linda da mãe. Agora a mamãe tem duas filhas. Duas filhas. Uma blanquinha e uma pretinha. Uma gosta de tentar lamber a boca da mamãe. E a outra gosta de lamber a mão. Duas chafadinhas ciumentas. Que adoram brincar. Não pode, filha, lamber a boca da mamãe, não. Ih, tem. Oh, Jesus! E meu peito, larinha. Ai, meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não pode, meu amor, rasgar a coberta. Não, 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 não. Solta. Olha a desobediência. Ó, parou. Vem cá, vem. Dá um abraço na mamãe, Pandora. Oh, meu Deus, eu amo vocês. Eu amo as tuas, as tuas, eu amo. Gente, uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês é que eu comprei a casinha da Pandora. Assim que ela chegou, a gente já comprou. Eu comprei aquela de fibra, sabe? Ela é a número 5, é bem grandona. E aí, eu paguei 115 reais, comprei aqui no Pet Shop, a parte de casa. Só que eu acho que ela não tá gostando muito, não. Ela tá gostando mais do sofá que tem lá no quintal do que da casinha. Vou deixar passando o take aqui pra vocês conhecerem a casinha dela. Gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa. A casinha da Pandora. É bem grande, ó. Dessas de fibra, ela é a número 5. E aí, a gente comprou pra nossa pequena, né? Porque aqui tem um comodinho, né? Mas tem vento, frio, né? E aí, a gente comprou. Aí, vai colocar a cobertinha dela ali também. Aí, já tô mostrando pra vocês. Essa é a caminha dela, ó. Vai dar certinho pra ela. Porque tem que ter espaço pra ela entrar, fazer a voltinha e deitar, né? E aí, vai dar tranquilo. Essa princesa aqui não tem casinha. Porque ela fica dentro de casa, né? Mas a da Pandora tá linda. E aí, também, outra coisa, gente, foi que eu costurei um vestidinho pra ela. Tinha ficado super bonitinho. Aquela mantinha que a Walinha tava usando. Eu cortei em alguns pedaços, né? E fiz um vestidinho. Só que aí teve um dia... Acho que foi antes de ontem. De dia, fez calor, né? Aí, a gente tirou. Só que aí, o Islas deixou solto lá no quintal. Pois ela pegou, minha filha. Rasgou todinha. Igual ela fez com a cobertinha dela. A gente deu um edredomzinho pra ela, a laranjinha que a gente tinha. E ela rasgou tudo, gente. Ela não gosta, não. Acho que ela gosta, tipo... Não é acostumada com essas coisas, sabe? Eu ia dar até aquela minha mantinha rosa pra ela dormir. E aí, eu vi que ela não gosta, né? Nos primeiros dias. E aí, também, depois eu pensei em usar a mantinha rosa pra fazer a roupinha dela. Só que aí, eu não sei, né? A gente... Se tiver calor e a gente for tirar, tem que tirar e guardar. Porque se der bobeirinha ali, ela coisa. Mas é assim mesmo, né, gente? Eu tô amando ter ela aqui em casa. É uma princesa. Organizaçãozinha finalizada, gente. Ó, a cômoda já tá limpinha também. Bem cheirosinha, né? Por causa do lustra móveis. Aí, aqui a cama também, ó. Já tá arrumadinha. Falta ajeitar os quadrinhos ali, né? E a cama nova vai ter cabeceira, viu, gente? Depois eu mostro pra vocês qual que eu vou escolher. Vou trocar essa cortina também. Nos próximos vídeos, vocês vão ver bastante coisinhas novas aqui na casinha. Aí, o pano eu já vou tirar. Esqueci de tirar ali. Mas ali também já tá limpinho. Passei lustra móvel também. E aqui, a minha penteadeira linda. Tirei aquele ursinho que tava ali. Deixei só essas coisinhas mesmo. Aqui tem um gaveteirinho. A minha maquininha. Da Barbie. De decoração, né? Minha recordação da infância. Meus pincéis. Essa cachorrinha aqui de miçanga. Foi minha mãe que me deu. E a minha penteadeira, gente. É da Intermobile Planejados. Vou deixar o Instagram deles pra vocês, tá? Ela é super bem feita. É planejada mesmo, sabe? É corrediça telescópica. Ó, vem até o final. É fantástico. Eu amo ela. E ela é camarim, né? Ó, tem as luzinhas. Só que aí, agora, aqui no lugar que ela tá, eu não consigo acender. Só se eu puxar a extensão. Porque a tomada que tem aqui tá puxando uma outra extensão. Que aqui em casa eu tenho um pouco de deficiência de tomada. Mas ela é linda, gente. Eu amo. Super espaçosa. Onze gavetas. Ela é perfeita. Aí, minha cadeira daqui da penteadeira é branca, né? Do mesmo modelo da da cozinha. E é isso aí. Depois eu gravo um vídeo pra vocês organizando a penteadeira. Ah, gente. Uma coisa que eu não gravei pra vocês. Mas eu também limpei os espelhos, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande pra limpar espelho. Meu Deus do céu. Acho que eu ainda não encontrei o produto certo, sabe? Já fiz misturinha. Já usei álcool. Já usei limpar vidro, né? Mas acho que eu vou começar a trocar as marcas pra ver se melhora. Ou então o problema sou eu mesma, né? Aí não tem muito o que fazer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favorzinho, não vai embora sem antes deixar aquele like, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês. E aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direitinho lá pro meu perfil. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo. Tchau!